Olá, eu sou o Gabriel Manfredi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou na minha mão esquerda portando a manopla do infinito utilizada por Thanos no filme dos Vingadores. Eu ensinei como fazer, se vocês quiserem aprender, vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. E também na minha mão direita eu estou com essa arma incrível, a arma do Thanos também utilizada no filme Vingadores Ultimato. E vocês já entenderam o que a gente vai fazer hoje, né? Vamos basicamente utilizar esta incrível arma que eu construí e tem também o tutorial. Se você quiser aprender como eu fiz, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link ou é só você pesquisar lá no canal Arma do Thanos. Ela é extremamente funcional, afiadíssima e a gente vai testar hoje o poder destrutivo dessa belezinha aqui. Eu preparei alguns objetos para a gente testar do nível simples, que eu acho que não vai ter tanta dificuldade, até o nível mais complexo para a gente testar aos limites o poder dessa arma do Thanos. Você que é novo nesse canal, vem aqui embaixo, já se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos, que é muito importante. E é isso, vamos logo começar a destruição. Vou colocar ela aqui. Vamos iniciar com o abacaxi. Olha o tamanho da coroa desse abacaxi aqui, maior que ele. Tem umas duas vezes, ó. Um palmo, um palmo e meio. Nossa, gigantesca essa coroa. Vamos deixar ele bem no centro. Será que você pode ficar equilibrado, por favor? Eu não vou utilizar essa manopla para destruir, não, porque eu acho que eu vou acabar arrebentando ela e eu quero guardar de recordação. Então, pode ficar segurando para mim, por favor? Obrigado. Uma coisa muito importante dessa arma aqui, que eu tenho que tomar muito cuidado, porque é o seguinte. Ela tem uma lâmina desse lado aqui e uma lâmina desse outro lado aqui. Ou seja, é ação e reação. Terceira lei de Newton. Basicamente, eu vou fazer uma ação, que é tentar cortar aqui, e eu tenho a reação por trás. Ou seja, se eu não tomar cuidado, eu posso bater, rebentar o negócio e me auto-rebentar também. Bom, vamos começar, vai. Vou partir ele na metade. Um, dois, três e... Primeiramente... Travou a lâmina aqui nesse tronco, galera. E olha o que a gente fez, vamos ver o estrago que fez. Aparentemente, não cortamos muito o abacaxi, e sim a coroa dele. Como eu falei, esse é um nível ainda simples, que eu acho que a gente não vai ter tanta dificuldade. Mas mesmo assim, eu vou dar mais uma porrada aqui nesse abacaxi. Um, dois e... É uma simplicidade que vocês não têm ideia. Eu vou dar a última porrada agora no meio. Nossa, vai estar tudo melado. Pá! Olha! Salada de frutas. Oh, quase que eu tomo no pé aqui. Vamos partir para uma outra fruta que estava aqui na minha casa já faz uma semana, ela está bem podre, aliás. Mas eu acho que a dificuldade vai ser muito maior do que esse abacaxi. E é óbvio que eu estou me referindo a um coco. Não é daqueles coco marrom, mas ele está marrom por estar podre. Nossa, nem água tem mais dentro, mas tem uma casca interna dura, que eu acho que é ela que vai dar dificuldade para essa lâmina aqui. Um, dois e... Caramba, não entrou tudo. Nossa senhora. Olha o cheirão. Ah! Cheirão podrasta isso aqui. Vocês vão ver como vai estar essa parte interna do coco. Ah! Mano, eu tenho medo de fazer muita força com essa lâmina aqui e ela voltar em mim. Mas a gente está conseguindo arrebentar isso aqui. Deixa eu virar o coco e tentar bater desse outro lado aqui. Ah! Ah! Nossa, tem umas baratas aqui, uns bigatos. Saiu de dentro do coco esse bicho, mano. Olha como eu falei. Olha essa parte de dentro. Nossa senhora. Está podraço. Melhor a gente deixar quieto esse coco aqui. Não me parece uma boa ideia. Ele está muito mais podre do que eu imaginava. Vou até jogar ele direto no lixo. E olha a meleca que fez aqui, ó. Na lâmina. Lá! Para a gente tentar limpar essa meleca aqui. Eu vou tentar cortar agora um galão de água. Agora é a hora de testar se realmente a lâmina está afiada ou não. Se estiver afiada, vai cortar com facilidade. Se não estiver afiada, eu vou ter bastante dificuldade. Provavelmente ela não corte. Aprovado! Mais que aprovado! Ele simplesmente fatiou a garrafa ao meio. Não chegou a varar. O corte começa aqui desse lado. Passa por toda essa parte aqui. E termina desse outro lado. A gente cortou praticamente metade da garrafa. Dá até mais uma lavadinha aqui, ó. Quero agora dar uma porrada de cima para baixo. Um, dois e... Nossa, velho! Olha o que aqui a gente fez. Amassamos a garrafa inteira. Jesus! E eu tomei um banho aqui, hein? Que sujeira, iada! Nossa, peraí que tem uma gota na lente. Como eu disse, eu cortei primeiramente algumas coisas. Os objetos mais simples. Que eu achei realmente que isso aqui não teria dificuldade alguma de arrebentar. E agora vamos partir para um nível 2. Seguinte, aqui atrás de mim vocês já devem estar percebendo que tem um bananal. Vários pés de baneira... Baneira. Vários pés de bananeira, resumidamente. Eu vou tentar fatiar de uma vez só com essa lâmina um pé de bananeira. Esta bananeira aqui será o meu alvo. Eu estou passando sempre o mesmo lado da lâmina. Para eu acabar não danificando. Porque provavelmente eu vou danificar um pouco o lado que eu passar. A tinta, as coisas vão ficar meio zoadas. Então eu vou estragar um lado só. O outro lado eu deixo para o outro vídeo. Corta essa... Esse galhinho aí. Você também? Atenção, serviço de poda. É só ligar 0800-1515-040. Música de adrenalina. Solta o som, DJ. 1, 2, 3 e... Primeira fatiada. Vem dar uma olhada aqui. Eu posso até soltar a lâmina que ela ficou presa aqui. Mano, passou da metade, velho. Se liga, olha do outro lado. Deixa eu tentar tirar ela aqui. Nossa, a pera que está fazendo força. Aê, mais uma tentativa. 1, 2, 3 e... Meus amigos, olha isso daqui. Mano, ela caiu exatamente em cima desse tronquinho ainda. Se liga aqui o corte que fizemos. E para ninguém falar, Ah, Gabriel, mas você passou duas vezes no mesmo corte. Já está meio abalado. Não, o corte que a gente fez primeiramente está aqui embaixo. Dá uma olhada. O segundo corte foi aqui em cima e cortou tudo de uma vez só. Então, como eu disse, lâmina mais do que aprovada. Esbagaça esse like aí. Nossa lâmina tem uns arranhões aqui. Mas, no geral, é de matar. Hulk esmaga. Cadê os punhos do... Nossa, olha o que ficou na minha mão. Pó branco. O que é isso? Vou lavar a mão logo. Vai que você toca. Prosseguindo agora na nossa destruição. Eu tenho aqui um objeto que eu acho que vai ser o objeto mais difícil para a gente destruir. Com essa lâmina aqui. É óbvio que eu estou falando deste micro-onda que está aqui embaixo do meu pé. Ele já está praticamente todo arrebentado. Então, antes que alguém pergunte ou comente aí nos comentários. Ah, Gabriel, eu estou precisando de micro-ondas em casa e vou sair destruindo. Esse micro-ondas aqui já está todo arrebentado. Não funciona mais e a gente vai arrebentar ele ainda mais. Tudo em prol do entretenimento. Eu quero começar, primeiramente, batendo a ponta da nossa lâmina nessa carcaça de fora, de cima aqui. Porque é o seguinte. A gente já testou bastante vezes aqui o poder de corte da nossa lâmina, mas não o poder de perfuração. Então, vamos iniciar basicamente assim, ó. Espera aí que agora virou a espada do Rei Arthur para conseguir arrancar esse negócio. Nossa pintura aqui, de certa forma, foi para o saco. Mas o que importa realmente é a destruição. E ela foi completa. Aparentemente tem duas camadas de ferro aqui, ó. Uma aqui e outra embaixo. E a gente rasgou as duas. Meu Deus! Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que nessa parte aqui, ó. Deem uma olhada aqui como é o micro-ondas. Esse micro-ondinhas aqui, aparentemente, é um micro-ondinhas bem pequeno. Dentro não tem muita coisa, já está tudo enferrujado. Não tem nem aquele prato mais. Nossa, olha que o corte que a gente fez. Atravessou, mano. Está aberto aqui. Caraca! A gente entrou a lâmina aqui e saiu ela por dentro. Bom, é agora, hein. De novo, vou dar uma cravada. Um, dois, três e... Dá até pra ficar, eu acho. É, fica. Deixa eu arrancar com cuidado pra não pular esse saco de vidro aqui. Se liga aqui a parte interna. Ela atravessou também, olha aqui. Mano, isso aqui é muito forte, realmente. Eu achava que ia dar uma destruidinha, mas não era tão potente quanto está me provando ser. Eu quero dar a última cravada ainda nesse micro-ondas aqui, que vai ser exatamente na parte elétrica do displayzinho, ou seja, essa parte aqui. Essa parte aqui é a parte, acho que, mais dura, porque tem um monte de componente aqui, tem um treco bem duro. A primeira batida que a gente deu foi na lata só, e a segunda foi num pedaço de vidro, então eu acho que essa vai ser onde vai ter mais dificuldade. Um, dois, três e... Nossa, quase que eu me... Nossa, me cortei. Logo que eu bati aqui, o negócio virou e foi no meu pé. Graças a Deus, não fez nada. A gente arrebentou. Na verdade, a gente acabou não rasgando nada, mas a gente quebrou isso aqui. E olha aquela parte interna, como que é que tem aqui dentro. Tem uns displayzinhos, um negócio bem duro aqui. E aqui dentro, olha, tem um monte de coisa. Tem, tipo, aparentemente lá no fundo uma ventoinha, um motor aqui, uma caixota aqui, sei lá o que é. Enfim, eu acho que já deu pra provar o poder dessa arma aqui. E agora eu gostaria que vocês comentassem mais objetos pra eu fazer uma parte 2, destruindo novos objetos com essa belezinha aqui, mano. Sinceramente, eu curti demais. Muito obrigado por assistir. Deixa seu like, comenta o que você achou, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.